Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui no Parcão, em um dos shoppings da cidade, é um parque só para os cachorros e aí vou mostrar para vocês a alegria de Thor de estar vindo aqui novamente depois do período do isolamento, da pandemia, que ele ficou mais em casa e ele tá super feliz porque antes da pandemia a gente vinha muito aqui com ele e hoje a gente tá vindo pela primeira vez depois da pandemia e ele tá muito feliz, então fiquem aí com as imagens de Thor. Um beijão, muita saúde para os nossos animais e tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.